Jundiaí do Sul, Paraná Aqui é o Marcos Paulo Marcelão, dia 27 de dezembro Nós temos um encontro marcado lá, né Marcos Paulo? Com certeza, Marcelão Vai sair só modão no rodeio Um beijão pra vocês 27 de dezembro, Marcos Paulo e Marcelo Aí no rodeio de Jundiaí do Sul Paraná, estamos chegando, valeu!